Oi pessoal, eu quero mostrar para vocês agora como ingressar no portal de serviços de conferência web da RNP. Você precisa digitar no seu navegador o endereço conferenciaweb.rnp.br e é essa tela que você vai visualizar. Depois de digitar o seu endereço, clique no botão entrar e em seguida vai aparecer essa caixa de mensagem de login. Existem algumas formas de ingressar na web conferência. Para nós, professores ou servidores da universidade, a gente já tem uma conta pré-configurada. Então, você faz parte da Comunidade Acadêmica Federada e pode entrar no sistema clicando no botão entrar. As outras formas de ingressar no serviço é criando uma nova conta para aqueles membros que não são da Comunidade Acadêmica Federada ou ingressando pelo Facebook ou Google. A diferença de você entrar como um não federado, Facebook ou Google é que os serviços são mais limitados para esses membros. E para os membros que são da Comunidade Acadêmica Federada, todos os recursos são liberados. Bom, sabendo disso, então, a gente vai considerar que você já tem uma conta, porque todos aqueles que têm ID UFSC já possuem uma conta na Comunidade Acadêmica Federada. Então, você vai clicar em entrar. Escolha aqui nessa segunda tela a universidade, no nosso caso, a Universidade Federal de Santa Catarina. Clique em prosseguir. Digite aqui o seu login e senha, o mesmo que você usa para acessar o seu e-mail. Então, considere o seu e-mail da UFSC e o seu login também na CAF, aqui no site da webconferência da RNP. Certo? Bom, depois de editar o seu ID e a sua senha, faça o login. O que você vai ver inicialmente é uma página de perfil no serviço da webconferência da RNP. Esse perfil, você pode editá-lo aqui, clicando em perfil. É recomendado que você atualize os seus dados e, inclusive, insira uma nova fotografia. E aqui também, você vai visualizar as comunidades a qual você pertence ou que você criou. E também a sua página pessoal, o seu acesso pessoal a uma sala individual que você já tem pré-configurada. Isso a gente vai ver em um outro tutorial. Tchau! 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 Tchau!